Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, para quem procura um tablet acessível e de excelente valor em 2024, o Samsung Galaxy Tab A7 é uma escolha que se destaca. Mesmo sendo uma opção econômica, ele não compromete no desempenho, tornando-se ideal para uma variedade de tarefas. Sua tela de 10,4 polegadas, com resolução de 2000 por 1200 pixels, é perfeita para tomar notas, ler e-books e curtir conteúdos multimídia. Equipado com um processador Snapdragon 6, 6, 2, 3 GB de RAM e opções de armazenamento de 32 ou 64 GB, o dispositivo atende facilmente às necessidades diárias. Além disso, o armazenamento pode ser expandido via microSD, garantindo espaço adicional para aplicativos e arquivos. O design leve e fino do Tab A7 facilita o transporte, enquanto a robusta bateria de 7.040 mAh proporciona uma longa duração, ideal para dias corridos de estudo ou trabalho. No quesito multimídia, este tablet se destaca ainda mais, graças ao sistema de quatro alto-falantes que proporciona uma experiência de áudio imersiva, perfeita para videochamadas e para assistir seus programas favoritos. Rodando no Android 12 com a interface One UI da Samsung, ele oferece uma experiência de uso fluida e intuitiva. O desempenho é mais do que suficiente para tarefas educacionais e pode ser facilmente combinado com um teclado e mouse Bluetooth para trabalhos básicos de escritório. O Galaxy Tab A7 não é apenas para adultos, ele também é uma excelente opção para crianças. Com o Samsung Kids, o tablet se transforma em uma plataforma segura para conteúdos educativos e de entretenimento. O aplicativo cria um ambiente controlado, onde as crianças podem explorar e aprender com segurança, e os controles parentais permitem que os pais monitorem o uso e o tempo de tela, proporcionando tranquilidade. Seja para estudantes ou crianças pequenas, o Galaxy Tab A7 combina funcionalidade, entretenimento e segurança, sendo o tablet ideal para famílias. Pelo valor que oferece, é uma excelente opção para quem busca um tablet que entregue um ótimo custo-benefício em 2024. Em quarto lugar, se você está disposto a investir um pouco mais, O Samsung Galaxy Tab A9 Plus é uma excelente escolha. Este tablet é ideal para quem busca um dispositivo simples e não se importa com a compatibilidade com a S Pen. Equipado com o processador Snapdragon 6, 9, 5, ele oferece um desempenho robusto, mesmo sendo um chip de 2021. Sua tela HD, embora não seja OLED ou AMOLED, ainda oferece um ótimo valor na faixa econômica, superando concorrentes como o Xiaomi Pad SE e o Lenovo Tab P1. O Galaxy Tab A9 Plus se destaca por suas capacidades de processamento mais rápidas, embora tenha uma duração de bateria um pouco menor, sacrificando 10% de autonomia em favor de um design mais fino. Em termos de estética, o Galaxy Tab A9 Plus exibe o visual distintivo da Samsung, com uma combinação de alumínio e plástico que cria um design elegante em dois tons. Apesar do preço acessível, o tablet tem uma construção robusta e parece bem feito, pesando 480 gramas e sendo confortável de segurar por longos períodos. Sua tela de 11 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz oferece visuais nítidos e transições suaves, embora não tenha a vivacidade de um painel OLED. No interior, o tablet é equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 6, 9, 5, 4 ou 8 GB de RAM e opções de armazenamento de 64 ou 128 GB, expansíveis até 1 TB via microSD. Destinado ao consumo de conteúdo, navegação e tarefas leves, o chip lida com as demandas diárias com facilidade. Além disso, vem pré-carregado com aplicativos de produtividade da Microsoft e outras ferramentas úteis. O destaque do Galaxy Tab A9 Plus é seu sistema de 4 alto-falantes certificados pela Dolby Atmos, que oferece um som estéreo impressionante e melhora a experiência geral. Em terceiro lugar, apresentamos o Samsung Galaxy Tab S 9i Plus, a melhor opção de tablet de gama média para 2024. Este modelo mais recente da linha Samsung combina um design sofisticado com um desempenho robusto, prometendo uma experiência de uso excepcional. Disponível em duas dimensões, você pode escolher entre uma tela de 10,9 polegadas ou uma maior de 12,4 polegadas. As opções de cor incluem cinza, lavanda, menta e prata, permitindo que você selecione o estilo que melhor reflete sua personalidade. Em termos de armazenamento, você pode optar por 128 GB ou 256 GB, com opções de RAM de 6 GB, 8 GB ou até 12 GB para quem precisa de mais potência. Essas configurações garantem que você encontre a combinação ideal para suas necessidades. A S Pen redesenhada, resistente à água e poeira, vem inclusa e está disponível em quatro cores elegantes, fixando-se magneticamente na parte traseira do tablet e complementando seu visual. A S Pen Creator Edition também é compatível, permitindo que você explore ao máximo suas capacidades criativas. A tela vibrante oferece visuais nítidos e claros, com as opções de 12,4 polegadas ou 10,9 polegadas. Graças à gama de cores DCI-P3 e ao brilho aprimorado, as cores são intensas, proporcionando uma experiência de visualização agradável, seja assistindo a programas ou editando vídeos. A taxa de atualização de 90 Hz garante transições suaves e o recurso Vision Booster melhora a visibilidade em ambientes iluminados, ajustando as configurações da tela conforme a exposição à luz solar. O Galaxy Tab S 9 FE Plus também se destaca pela sua longa duração de bateria, com uma média de 4,5 estrelas em autonomia, permitindo horas de uso sem preocupações. Este tablet se destaca tanto pelo desempenho quanto pelo design, tornando-se uma escolha confiável para quem busca um dispositivo de gama média. Em segundo lugar, se você está disposto a investir um pouco mais, o Samsung Galaxy Tab S 9 Ultra é o melhor tablet premium da Samsung para 2024. Este modelo topo de linha recebe atualizações sutis que reforçam sua reputação. O design mantém a maioria das suas características originais, mas agora conta com a certificação IP68, oferecendo proteção contra derramamentos e água. O carregamento da S Pen também foi melhorado. Leve e elegante, este tablet continua a tradição da Samsung com uma construção de alta qualidade. Um dos destaques é a impressionante tela AMOLED de 14,6 polegadas, com resolução de 1848 x 2960 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. A tela é ideal para cores vibrantes e imagens nítidas, oferecendo mais de 550 nits de brilho e suporte ao HDR10+, tornando-a perfeita para qualquer tipo de conteúdo visual. O sensor de impressão digital ultrassônico, posicionado estrategicamente ao lado direito, próximo à porta USB-C, garante acesso fácil e seguro. O áudio é excepcional, com quatro alto-falantes ajustados pela AKG e suporte ao Dolby Atmos, proporcionando um som potente e graves aprimorados, ideais para uma imersão completa em multimídia. No interior, o Galaxy Tab S 9 Ultra é movido pelo processador Snapdragon 8 Gen 2, com até 16 GB de RAM. As opções de armazenamento são amplas, com até 1 TB de espaço interno, expansível com cartões microSD. O desempenho do tablet é impecável, lidando com várias tarefas simultaneamente com facilidade, apoiado pela tela de 120 Hz. Em primeiro lugar, por fim, apresentamos o Samsung Galaxy Tab S 9, eleito o melhor tablet geral da Samsung em 2024 e o grande vencedor do dia. Este dispositivo se destaca com seu excepcional processador Snapdragon 8 Gen 2, conhecido por seu desempenho superior, marcando a diferença na impressionante linha da Samsung. Com uma tela AMOLED de 11 polegadas, o tablet oferece cores vibrantes e um contraste profundo, tornando-o ideal tanto para atividades acadêmicas, quanto para maratonas de séries favoritas. Equipado com 128 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, está perfeitamente ajustado para estudantes e entusiastas de multimídia. A tela Dynamic AMOLED 2x do Tab S9 proporciona uma experiência visual impressionante, com resolução de 2.560 x 1.600 e uma taxa de atualização de 120 Hz, garantindo imagens nítidas e transições suaves. O processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 eleva o poder de processamento em 34% e o desempenho gráfico em 41% em comparação com seus antecessores, tornando-o ideal para jogos e aplicativos exigentes. A durabilidade é um destaque adicional, já que o Tab S9 é o primeiro tablet premium a receber classificação IP68, oferecendo resistência à poeira e à água, para que você possa levá-lo a qualquer lugar sem preocupações. Em termos de áudio, o dispositivo conta com alto-falantes ajustados pela AKG e suporte ao Dolby Atmos, proporcionando uma experiência sonora cinematográfica que enriquece qualquer sessão de filmes ou música. O Tab S9 também possui uma bateria de 8.400 mAh, oferecendo até 15 horas de uso contínuo e a conveniência de carregar outros dispositivos Samsung. Além disso, o Galaxy Tab S9 vem com a inteligência do Galaxy AI, que inclui ferramentas como o Circle to Search e Photo Assist, adicionando um toque de funcionalidade inteligente. A S Pen, inclusa, também é mais durável e precisa, ideal para tarefas de escrita e design. O Samsung Galaxy Tab S9 é verdadeiramente uma potência versátil em 2024, oferecendo um desempenho premium com a melhor relação custo-benefício disponível.